Bem, a gente está de volta com o Direito no Ato, primeira edição do nosso Direito no Ato, tendo o privilégio de estar aqui no escritório Tostes de Paula, conhecendo um pouco da realidade, da história, dos caminhos que formam o escritório ao longo de 25 anos. O escritório está completando nesse mês de novembro de 2021, 25 anos de trajetória. A gente já falou um pouco com o Dr. Gustavo sobre os primeiros passos, como é que foi a formação do escritório, quais são as realidades atuais, e ele foi falando alguns caminhos aqui, algumas realidades atuais bem interessantes que eu vou reforçar em relação a esse momento introdutório. Nesses 25 anos de escritório, você disse aí bastante nos últimos minutos, no bloco anterior, falando sobre a questão da evolução da tecnologia, da informação mais disseminada. E aí eu te pergunto, em relação a esse período que se passou, a gente já falou sobre a questão da mudança na própria formação dos advogados. O que você entende, então, que a partir de agora a gente vai ter de melhoria nos serviços prestados pelos escritórios. Eu tenho notado ao longo dos últimos tempos que os escritórios, de fato, deixaram de ter apenas uma importância de solução jurídica para um momento muito mais profundo, que é participar das questões do início da empresa, trabalhando para minimizar possíveis problemas. Então, os escritórios estão muito mais envolvidos com seus clientes, acredito eu, que em anos anteriores, em tempos passados. Essa é uma nova realidade dos escritórios, está muito mais presente no dia a dia dos seus clientes, está muito mais presente nas iniciativas que possam eliminar os problemas futuros e não só defender os problemas já existentes. É isso que está se transformando também no que diz respeito à prestação do serviço dos escritórios de advocacia? Não tenha dúvida. Realmente, eu sempre falei com todos os nossos clientes que a partir do momento que você constitui uma empresa, você não pode abrir mão de dois profissionais, pelo menos. o contador e o advogado. Isso desde os idos da fundação do escritório. E isso, hoje, nós vemos isso uma grande realidade. Os advogados acompanham desde a abertura da empresa e todo o dia a dia da empresa. Por quê? Porque todas as relações que envolvem o mundo empresarial são relações jurídicas. E se bem aconselhados, logicamente, a empresa tem muito mais chance de ter sucesso e evitar problemas. Uma grande atuação que nós fazemos é na área preventiva e que hoje é um grande mote na área do direito. É prevenir os problemas. Hoje, lidar com os problemas é muito caro. A justiça é muito morosa. Ainda é muito morosa. Então, os problemas se arrastam por anos. Isso não é interessante para quem realmente está numa vida empresarial dinâmica, você ficar travado por anos para se resolver um problema. Nós vemos aqui, às vezes, empresas que buscam fazer um licenciamento ambiental, apesar do último governo nós termos evoluído muito, mas ficavam por dez anos para obter uma licença ambiental. Isso é contraproducente. Que investidor vai ter a paciência para poder aguardar dez anos para obter uma licença? E decisões na área tributária também se arrastam por décadas. Então, realmente, uma grande atuação hoje é a prevenção. É auxiliar os empresários a evitar os problemas. E aí, como você me perguntou, o que você tem de evolução hoje? O que nós temos hoje são ferramentas que nós conseguimos, às vezes, identificar os problemas de fora para dentro. Nós temos sistemas hoje, programas de computador, que nos permitem fazer uma análise das diversas demandas de determinada empresa e, às vezes, orientar o administrador onde na empresa estão ocorrendo os problemas ou onde estão ocorrendo as ações incorretas ou pouco adequadas que estão gerando esses problemas. Vou dar um exemplo prático disso. Você pega uma empresa com uma série de demandas trabalhistas na área de... Vamos, deixa eu lembrar... Não tem problema. Na realidade, nós estamos falando de alguns problemas que podem... É, vou pegar um problema. Uma área trabalhista na área de riscos. Ok. Aquela periculosidade. E aí, você está tendo essa demanda recorrente e se ganhando isso. Internamente, não se identificou esse problema. E nós, com essa ferramenta, nós falamos, olha, você está com um problema na área tal da sua empresa. Por quê? Porque todas aquelas demandas se concentram nisso. Ou numa área ambiental, atuações ambientais. Então, você faz um raio-x da empresa de fora para dentro. Coisa que antes... Que não existia 25 anos atrás. Não existia. Ou era muito mais difícil, porque você não tinha toda a informatização e os programas tecnológicos, né? Essa evolução tecnológica que você tem hoje. E, nesse sentido, não te deixando falar, né? Não, mas... Não sei se perguntar. Mas, nesse sentido, é que eu vejo a grande evolução do direito no futuro. Nós estamos, inclusive, firmamos uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, com outros escritórios no Brasil, para desenvolver um projeto para fazer a radiografia do que será o profissional do direito e o direito no futuro. Isso é muito bacana. É. Junto com a Fundação Getúlio Vargas. Junto com a Fundação Getúlio Vargas. Esse estudo, esse retrato já está sendo feito? Já está sendo feito. E qual que é a expectativa dele ficar pronto? Nós esperamos que durante o ano de 2022. Para quê? Para que nós possamos nortear as universidades, nortear os escritórios. Aqui de Minas, nós acho que somos o único escritório a participar. Nós temos escritórios do Rio, de São Paulo, também participando. Mais a OAB, o CESA, que é o Centro de Estudos das Sociedades dos Advogados, da qual também nós fazemos parte. Estamos fazendo um grande trabalho conjunto para realmente fazer esse diagnóstico. E lá existe uma série de novas especialidades que o advogado precisa ter, que atualmente eu não fui formado com isso. Por exemplo, gestão de escritório de advocacia. Eu tive que aprender ao longo dos 25 anos. Na faculdade, eu não tive aula sobre gestão ou administração. E hoje os escritórios de advocacia, pelo tamanho que tomaram, pela dimensão que tomaram... São grandes empresas. São grandes empresas. Com volume de funcionário, com volume de receita, com volume de obrigações. Exatamente. Essa parte de tecnologia, de programação dos sistemas para atender as demandas na área jurídica. Você não tem profissional. O programador de sistemas só vai atender? Não. Porque se ele não tem conhecimento jurídico, ele não sabe... Ou seja, tem que ser um profissional de tecnologia, mas que seja assistido ou que tenha os conhecimentos jurídicos. É, vou te dar um exemplo. Uma ferramenta que hoje tem, chama-se gerador de petição. Que na minha época não existia. O que é que é? Você monta uma estrutura de petição básica e ao longo, para matérias recorrentes, e vai aprimorando aquela petição básica, com as diversas decisões sobre diversas matérias, para que todos os advogados que vão fazer, às vezes, uma defesa naquela área, com aquela matéria, usem aquela espinha dorsal. Mas você tem que ter um advogado especializado para fazer aquela programação e ir fazendo aquela atualização. Outra coisa que é extremamente interessante, que eu falo, que é a colaboração e o compartilhamento de informação. As estruturas colaborativas. Então, você coloca determinada matéria que você está atuando, e os outros advogados do escritório te ajudam com o conhecimento deles naquela matéria, com ideias novas naquela matéria. Coisa que, na nossa época, isso não funcionava. Muitas vezes, você levantar da sala e perguntar ao seu colega de sala, do escritório, mas você criar uma rede colaborativa, não tinha. E são coisas que são novas e que realmente fazem o direito evoluir em uma velocidade muito grande. Para os clientes aqui da Tóxia de Paula e para as empresas, de maneira geral, O que você entende que são hoje os maiores gargalos que uma atividade empresarial tem que enfrentar? Você entende que é a questão, por exemplo, tributária, que é um peso enorme na vida das empresas e, além de ser um peso, é uma bagunça muito grande em relação à Federação Brasileira, às unidades da Federação Brasileira. Cada um tem os seus critérios, cada um tem os seus impostos. Você entende que a questão trabalhista é ainda mais preocupante, ainda mais dolorosa do que a questão tributária. Você enxerga quais melhorias nesses gargalos que a gente tem no Brasil hoje? Como é que você vê essa nossa evolução para frente, no que diz respeito a essas principais dores que atrasam e que empacam o nosso desenvolvimento econômico? Olha, eu acho que, primeiro, tanto o empreendedor quanto o empresário, ele é uma pessoa diferenciada e, falo, vitoriosa. Porque a quantidade de legislação, a complexidade da nossa legislação, seja na área tributária, seja na área trabalhista, seja na área ambiental, nas diversas áreas, é muito grande. Então, realmente, ele tem que se cercar de bons consultores e bons assessores, desde a formação da sua empresa, para que ele corra menos riscos de errar. Risco ele já vai sofrer? Só dele estar no mercado, só dele abrir a porta, ele já está correndo risco. Então, ele tem que minimizar esses riscos. E o que eu falo hoje, e que, para mim, é uma questão muito importante, é confiabilidade e seriedade nas pessoas que estão lhe assessorando. Porque você tem diversas pessoas no mercado. Agora, você ter pessoas que têm a coragem de falar para você a verdade, de realmente te colocar numa posição bem próxima da realidade, ainda que você não goste do que você vai ouvir, não é fácil. A maioria das pessoas hoje falam o que o outro quer ouvir. O difícil é você falar o que precisa ser falado. E eu acho que esse é o grande papel do advogado. Eu acho que esse é o grande papel do consultor. Eu, logicamente, tenho que fazer de tudo para que o seu negócio dê certo. Tenho que fazer de tudo para que você minimize seus riscos. Mas eu tenho que deixar você o mais próximo da realidade. E o mais próximo, o mais centrado possível em relação às situações fáticas. A decisão, em última instância, é a do empresário. Doutor Gustavo, você tem uma trajetória aí reconhecida no caminho jurídico, na sua história jurídica. Mas, além disso, tem uma série de passagens também em atividades públicas, em outros momentos aí na sua vida. Agora, recentemente, você esteve também como secretário, como secretário de Junto de Defesa, né? De Justiça e Segurança Pública. E Segurança Pública de Minas Gerais. Já tinha tido outras experiências também, que eu sei. Qual que é a sua missão? Olha, eu falo que na vida a gente tem algumas missões. Uma delas é cuidar bem da nossa família e da nossa sociedade. Eu falo que a família é a base da sociedade. E uma sociedade bem cuidada é a base da nossa democracia. E eu vejo, e eu tenho que, além das questões empresariais, né, e da atuação com direito, eu me vejo muito com um dever social. De prestar um serviço, de retribuir à sociedade tudo aquilo que eu tive de sucesso. E a minha maneira é trabalhando em prol da sociedade. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando recebi o convite para participar do processo seletivo aí do Partido Novo para o governo Zema. Fiquei mais feliz de ter sido um dos selecionados para trabalhar junto com o nosso governador, que desde já reputa uma pessoa de extrema competência e muito sério. E foi muito gratificante esses dois anos e dois meses a que pude colaborar com o governo e com a sociedade mineira na área da segurança pública e da defesa social. Espero que tenha feito um bom trabalho. Foi um trabalho reconhecido. Todo mundo reconhece a sua passagem lá, não só os seus pares, mas também o próprio Estado, a população, de ter entregado esse tempo aí para contribuir com o Estado, para contribuir com o país. Não tenho a menor dúvida que vão ter outros vários momentos como esse na sua vida e que a gente vai colher belos frutos das suas iniciativas aí, não só como advogado, como empresário do setor jurídico, mas também como um cidadão consciente e participativo em relação à nossa melhoria como Estado, como nação. Queria te agradecer por ter recebido o Direito no Ato aqui nessa primeira entrevista, nesse primeiro momento que a gente está fazendo, nós vamos ter um outro apresentador do Direito no Ato, mas eu estou aqui fazendo esse primeiro programa Feliz da Vida, nesse escritório, Torre de Paula, que eu acompanho já há vários anos, há mais de década. Fico feliz, então, doutor Gustavo, de estar assistindo esses 25 anos serem celebrados e serem celebrados aqui também no nosso programa Direito no Ato, no Canal do Viva Brasil. Ainda mais, dá ainda mais orgulho para a gente nessa nossa missão e nesse início de trajetória do Canal do Viva Brasil. Muito obrigado por nos receber aqui, por contar parte da história do Torre de Paula. Parabéns pelos 25 anos. Espero que você possa contribuir muito mais nesses próximos tempos. A gente fica por aqui, nesse programa, nessa edição do Direito no Ato. Nas próximas semanas, a gente vai ter outros capítulos mostrando mais no escritório do Torre de Paula, mas queria te agradecer, então, por ter nos recebido nesse mês de novembro, quando a gente comemora os 25 anos do Torre de Paula. Muito obrigado. Gisele, eu é que agradeço, principalmente, a deferência de termos colocado na abertura do programa Direito no Ato, em homenagem aos nossos 25 anos. Vocês são sempre muito bem-vindos. Obrigado e parabéns pela história. Legenda Adriana Zanotto